Este Brasil, tão grande e amado É o meu país idolatrado Terra de amor e promissão Toda verde, toda nossa De carinho e coração Na noite quente, em Luarada O sertanejo está sozinho E vai cantar pra namorada No lamento do seu binho E o sol que nasce atrás da serra A tarde em festa rumoreja Cantando a paz da minha terra Na toada sertaneja Este sol, este luar Estes rios e cachoeiras Estas flores, este mar Este mundo de palmeiras Tudo isto é teu O meu Brasil Deus quem te deu Ele por certo é brasileiro Brasileiro Como é Estas flores, este mar